Hoje eu vou tentar zerar o Minecraft utilizando a addon do Ben 10 Então acho que a gente já pode começar aqui mano Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser descobrir como que eu consigo o meu Omnitrix Beleza? Fiz aqui uma crafting table E agora a gente consegue ver os crafts da addon Bom, pra mim conseguir o Omnitrix a primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir um relógio e duas esmeraldas Então se embora em busca disso O legal é que eu adicionei aqui uma addon que adiciona estruturas no mapa E essas estruturas sempre tem baús a ser explorados e a gente pode conseguir itens E se liga só, tem uma estrutura aqui bem na minha frente Eu estou totalmente desequipado, então provavelmente eu vou levar um grande um couro assim Se eu sair só entrando, tá ligado? Então calma, calma Eu preciso dar de uma estratégia mano O ideal seria eu conseguir fazer um escudo, mas eu não tenho ferro pra isso Eu decidi que o melhor a se fazer aqui vai ser um machado E a gente vai se proteger utilizando apenas isso por enquanto Tá, desvia aqui, toma, toma, toma E boa, derrotamos aqui o esqueleto Que me droppou um arco e flecha Que eu vou tacar na cara desse baby zombie aqui agora Tome Tá, eu consigo derrotar esse baby zombie daqui de cima Eu só espero que tenha alguma coisa útil mano Porque eu estou subindo aqui e eu não quero que seja à toa Tá, tem uma luneta E uma poção de queda lenta Bom, vou tomar essa poção de queda lenta aqui Só pra mim poder cair aqui de cima mano Assim fica mais fácil pra mim E agora simbora Atrás de mais dungeons Tô no topo aqui de uma dungeon Que tem um peitoral de ferro Pelo menos alguma coisa que presta né Tá, vou usar esse peitoral de ferro Vou tomar mais uma poçãozinha Que tem aqui E agora simbora procurar mais Mano, ali pertinho Tinha um portal pro nether mano E meu Deus, calma aí Tá, tem um portal pro nether Que aqui tem uma Uma perderneira E uma espada Mas sei lá Não mudou muita coisa Mas eu vou pegar essa espada pra mim E olha só, tem pepita de ferro E pepita de ouro Isso significa que agora a gente pode fazer um escudo Então vou fazer aqui uma barra de ferro E agora um escudo Porque agora sim a gente pode se defender Contra os mobs que aparecerem Acabei de encontrar esse templo aqui Que é um templo bem bizarro Mas aqui tem um baú E olha só, uma esmeralda E tem até mesmo uma espada pra gente Fora que também tinha um escudo aqui Maneiro, será que só tem isso? Ou será que tem alguma coisa escondida? Acho que não vai ter mais nada Mas enfim, conseguimos uma esmeralda Muito bom mano Cara, eu acabei de encontrar Esse negócio aqui Só que eu tô com um pouco de medo De entrar Porque pelo que eu vi Tinha muito mob lá dentro Mas vamos ver, vamos ver Vai que a gente consegue Pegar algum item interessante Qualquer coisa eu vou com meu escudo na mão aqui Tá, beleza Já tem dois arqueiros mirando aqui em mim Me protegi das duas flechas Se protege Boa Meu Deus, tem nas costas também Ai, ai, ai Tô com três corações Lascou, lascou, lascou Tá, eu tenho que me fechar aqui Não, 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 não Pega o baú, pega o baú Pega o baú Meu Deus, tá cheio de item Eu fui derrotado Mas pelo menos tem Keep Inventory E agora a gente tem três esmeraldas E tá lá Peitoral de diamante também Conquistado com sucesso Calma, se eu não estiver enganado Eu tô muito perto de conseguir craftar um relógio Literalmente pra craftar um relógio Só tá faltando um pó de redstone Então o que eu vou fazer agora Vai ser literalmente Dar uma minerada rapidão, mano Só pra conseguir um pó de redstone E fazer um relógio Deixa eu pegar um pouco de madeira Pra gente poder minerar Mano, eu vim dali de cima E eu caí em cima de uma mina abandonada Se liga no que tinha aqui Uma maçã encantada, velho Não acredito nisso Mas tá bom O bom de eu estar nessa mina abandonada É que vai ser mais fácil achar ferro Legal Ferro já temos então Vou craftar aqui uma picareta de ferro E agora a minha próxima missão Vai ser conseguir encontrar a redstone Sai fora, esqueleto Sai fora Toma 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 Beleza Mano, eu tava ali na mina até agora Só que eu encontrei a redstone Então eu saí de lá E agora eu tô preparado Pra conseguir craftar o meu Omnitrix Calma Deixa eu entrar aqui Só pra mim me esconder E poder craftar um negócio de boa Meu Deus O esqueleto tá ali O esqueleto tá ali Toma Derrotei Derrotei, beleza Faz aqui uma crushing table rapidão E tá na hora de craftar um relógio Pra sim poder fazer o nosso Omnitrix E eu diria que tá na hora de virar herói Só antes Deixa eu dar uma limpada no meu inventário Pronto, agora sim tá na hora de virar herói, mano Beleza A gente tem muita opção de herói aqui pra gente virar Só que eu tenho um específico que eu quero me tornar agora Que é o fantasmático Isso porque ele voa E vai ser bem mais fácil de eu sair daqui, mano Eu quero só sair dessa caverna Se bem que se eu ficar por aqui Eu poderia logo fazer meu portal do Nether, né Eu nem tinha pensado nisso Bom, então eu vou fazer o seguinte Deixa eu me destransformar aqui do fantasmático Vou virar o quatro braços aqui Porque o quatro braços é muito forte E assim eu vou poder derrotar os mobs Vou fazer aqui também um balde E agora o meu objetivo vai ser conseguir encontrar água E eu achei Tá, o meu próximo objetivo vai ser conseguir fazer uma fonte infinita de água Então eu precisaria de mais uma aguinha, mano Oh, encontrei uma fonte infinita aqui Tá, vou fazer nosso portal do Nether aqui, então Beleza? Agora a parada é a seguinte, mano É só a gente fazer um pilarzão aqui pra cima Coloca uma água aqui Pega a lava E coloca E assim a gente vai fazer o nosso portal do Nether Coloca aqui E coloca aqui em cima Boa Agora só falta fazer a parte de cima ali Calma, deixa eu virar outro alien aqui, mano Algum que vai me ajudar Tipo esse aqui, ó Esse vai botar fogo e vai iluminar aqui a situação Perfeito Tá, seguinte Vamos colocar água aqui Pega a lava E coloca a lava aqui em cima Beleza? Coloca a água aqui Pega a lava E coloca a lava aqui em cima Pronto Nosso portal tá feito Agora é só eu acender aqui usando chama Muito bom, mano Podemos ir finalmente pro Nether E agora continuar a nossa missão De conseguir zerar o Minecraft Chegamos aqui no Nether E agora, mano O negócio vai ser eu encontrar aquela floresta azul Só deixa eu marcar a coordenada daqui Marquei a coordenada já E agora eu vou tentar me transformar em outro alien Será que tem algum alien que voa rápido? Eu acho que não vai ter nenhum alien que voa rápido aqui Bom, mas tem um que dá pra enxergar bem usando ele Que é esse aqui Legal O negócio agora vai ser procurar aquela floresta azul Não vai ter muito o que fazer Mano, eu acabei de encontrar aqui o bioma Só que eu tô tendo dificuldade pra voar com esse insectoide, mano Quase fui de base umas 10 vezes Só que eu encontrei o bioma Só que tem um problema, mano Tem um grande de um problema, aliás Esse bioma aqui que eu encontrei Ele é extremamente minúsculo, mano Tá, eu virei o chama aqui Porque assim como eu já disse Eu posso iluminar, velho Mas esse bioma aqui é muito pequeno, cara Nossa, tem muito azar Eita, tem um enderman aqui Tá, vamos derrotar esse enderman Toma enderman, toma, toma Vem, vem pro fight Vem pro fight Tá Uh, conseguimos nossa primeira enderperola Será que tem mais algum enderman pra cá, mano? Tá, pra cá não tem Cara, que bioma minúsculo Oh, tem mais um aqui Vou fazer o seguinte Eu vou virar o quatro braços Porque com quatro braços acho que vai ser mais fácil De derrotar os endermans Boa E vou usar minha espada aqui de ferro também, né? Porque, é, ninguém é de ferro Só que, mano Tá me dando uma agonia Pensar que o bioma é só desse tamanho, mano Tem mais coisa pra lá Acabei de ver Tem mais coisa pra lá Olha aí, tem mais um enderman aqui Tá, derrotei ele Mas ele não me dropou o que eu queria Deixa eu ir pra lá, mano Eu tenho certeza que tem mais alguma coisa pra cá Nossa, falei? Tem mais bioma pra cá sim, mano Tava estranho demais, velho Tava muito pequeno aquele lugar Beleza Agora sim, tamo no bioma de verdade E ó, já tem até enderman aqui Toma Toma Você também, toma Tá, será que tem mais algum? Uh, tem mais um Olha aqui pra mim Toma Tá, já conseguimos três enderperolas, mano Eu precisaria mais ou menos de umas doze Só que se eu conseguir mais, melhor Tá, já estamos com quatro Outro enderman aqui Ô, ô enderman Eu já tô olhando pra sua cara, mano Cinco Será que tem mais algum? Não, com certeza tem, né, mano Esse bioma aqui spawna muito enderman Por algum motivo Ali, ó Tem dois endermans aqui, velho Tá, já temos sete Tem outro enderman aqui Cadê ele? Nossa, ele foi derrotado aqui Nada a ver Tem outro me seguindo, velho Meu Deus, é enderman que não acaba Eu acho que eu fiquei gerando chunk E nem percebi, velho Porque eu não tinha encontrado esse bioma ainda Tá, toma Dez Ó, tem outro ali Deixa eu olhar pro olho dele Que ele vai vir pra cima de mim Boa Vamos derrotar mais um aqui Tem mais dois aqui na frente Ih, beleza Estou com onze enderperolas Tem mais um ali embaixo Pegando fogo, aliás Derrotei Olha pra cá, enderman Tô olhando pra você, cara Doze Eita, deu Eu tenho um enderman aqui em cima Tem dois aqui Treze Vai, cadê? Treze Treze Vai, quero treze enderperolas Treze Boa, tá ótimo Acho que não preciso mais de enderman não, mano Só que eu tenho mais enderman ali em cima Eu vou derrotar só por derrotar, velho Cadê? O bichinho sumiu Teleportou Enfim, deixa esse enderman quieto Vou procurar agora Outra coisa que eu preciso Que no caso Vai ser Aquelas blaze root Tá ligado? Meu Deus Deixa eu virar aqui o fantasmático O mais rápido possível Vamos sair vazado daqui Em busca aí de encontrar Essa parada aí Do Das blaze root Meu Deus Eu vou muito devagar, cara Encontrei uma fortaleza, mano Pra mim tá ótimo Já tá na hora da gente desabilitar esse aqui E virar algum outro alien E Eu vou virar o diamante, mano Eu não virei o diamante ainda Então vamos ser aqui o diamante E aqui já tem blaze Olha só, mano Demos muita sorte Tá, vamos começar a pegar aqui as blaze root Já temos três E eu acho que eu vou usar o diamante Pra mim ir embora depois, mano Que esse pack é mais rápido do que Do que ir voando O diamante ele constrói essa ponte aqui, ó Que facilita muito pra mim Me locomover Acho que eu vou embora de diamante daqui Spawnou mais alguns blazes Vamos derrotar esses dois aqui E já conseguimos fazer Oito pó de chamas Podendo fazer oito olhos do fim, mano Maneiro Tá, tem alguns blazes que estão ali na frente Eu vou descer aqui só pra derrotar eles Toma, toma Toma você também Eles não tão dropando blaze root, mano Esse dropou Tá, tem um blaze aqui Esse também dropou E agora a gente já consegue fazer mais quatro olhos do fim E só fazendo mais um olho do fim A gente já Já tem como ir pro end Pra gente zerar o minecraft Podia spawnar logo o blaze aqui, né, mano Seria tão bom Ó, tem um aqui Na esquerda Toma Não dropou o blaze root Cara, tem um blaze aqui Três blazes, na verdade, aqui embaixo E eu acabei de conseguir as blazes root que eu queria Então agora tá na hora da gente ir embora Tá na hora da gente ir até o nosso portal, né Que eu tinha marcado a coordenada E vamos embora Vou de diamante mesmo, mano Muito mais fácil Se eu não me engano Era alguma coisa como 25 menos 11 A coordenada do portal E eu estou próximo disso já Tá, se eu for pra cá fica menos Então tá, é pra cá E encontrei o portal, hein Ele tá ali embaixo Tá ali embaixo Tá, deixa eu parar de fazer esses blocos aqui Beleza E chegamos Chegamos no nosso portal Tá na hora da gente ir embora daqui do Nether E ir em busca da fortaleza do fim Simbora, mano Tem que sair dessa caverna agora Já saí da caverna, agora eu tenho que dar um jeito de encontrar a fortaleza do fim Então lancei meu olho do fim E ele tá indo pra aquela direção Beleza Simbora Vamos nessa, rapaziada Tá na hora da gente seguir um longo caminho pela frente aqui agora Em busca do portal do fim Acredito que vai demorar um pouco Porque a gente tá no meio do nada Mas tudo bem, vamos nessa Depois de um bom tempo caminhando Eu finalmente encontrei O lugar aonde Provavelmente deve estar o O portal pro Dend Mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês, mano Se liga Deixa eu virar o XLR8 Olha o caminho que eu percorri pra chegar até aqui, mano Olha isso aqui, velho Não, papo reto mesmo Eu fiz o caminho de diamante Desde lá da onde eu tava Até a vilazinha ali Aonde eu tô agora Que é onde provavelmente deve estar o portal do fim Mas, mano Eu passei pelo mar Eu passei por deserto Eu passei por tudo E olha isso, cara Pelo amor de Deus É caminho que não acaba Mas enfim Eu não vou até o final não, mano Deixa eu voltar lá pra vila Porque eu quero entrar logo no portal Fiz LR8 correndo aqui no caminho que o diamante fez, mano Muito bom É tipo uma pista de corrida isso aqui, cara Vambora que a gente chegou no nosso destino, mano Agora a parada é a seguinte A gente tem que dar um jeito de descer e encontrar o portal do fim Ele tá lá embaixo do lá embaixo Provavelmente se a gente cavar aqui pra baixo A gente encontre, tá ligado? Deixa eu ver se tem algum alienígena legal pra gente cavar Bom, pra cavar em si Eu não tenho nada de interessante, mano Infelizmente Mas eu vou virar aqui o massa cinzenta Vou ficar minúsculo E vou cavar pra baixo com ele mesmo Vamos embora, mano Vamos cavar pra baixo aqui Que provavelmente uma hora ou outra A gente vai encontrar aí o portal do fim Mano, eu tô com medo de estar no lugar errado Porque eu já desci muito Tipo, muito mesmo E até agora nada do portal, mano Eu tô com muito medo de estar no lugar errado Mas vai, vamos continuar descendo Ô, ô, ô Chegamos Chegamos Caramba Eu não esperava que ia dar certo realmente Tá Calma, agora que a gente chegou Deixa eu deixar aqui Os olhos do fim No meu Na minha mão E vamos procurar aqui O portal Ô, encontrei Calma, calma Deixa eu quebrar esse Spawning aqui E vamos colocar os olhos do fim, mano Só tem um no portal A gente fez o resto Então dá pra gente Completar E abrir o nosso portal do fim Perfeito Deixa eu dar uma esvaziada No meu inventário aqui rapidinho Só pra gente conseguir se transformar Em outro alien Porque eu não quero mais ser O Massa Cinzenta E o alien que eu vou escolher Vai ser o Feedback, mano Tá Vamos pro Dend Utilizando o Feedback Simbora Chegamos Chegamos Beleza Vamos nessa Tá A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser destruir todos os Os negocinhos daqui E eu vou usar aqui O Feedback Pra destruir, mano Será que a gente consegue Conseguiu destruir? Aliás, eu tô com pouca vida Vou comer nossa maçã Encantada aqui Ai, droga Não funcionou Tá, deixa eu ver se assim funciona Assim funciona, hein Consegui destruir aquele Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar de ser o Flashback aqui rapidão E vou virar o Chama Porque eu acho que com o Chama Vai ser mais fácil De eu destruir todos os Os portaizinhos aqui É só eu tacar fogo neles Eu subi em cima aqui De uma torre alta Porque daqui fica mais fácil De atacar esses negócios Ih, boa Explodir mais um Tá, vou tentar voar Pra lá Consegui E daqui eu vou tentar Explodir aquele outro Droga, eu acho que não dá Por conta daquela parada Talvez o Flashback dê conta Vamos ver se o Flashback consegue Nossa, eu não acredito Que não tá dando Por causa daquilo ali, mano Daquela grade Oh, consegui Consegui, consegui Maneiro Agora eu vou tentar destruir aquela outra Foi também Essa aqui já tá destruída Mas aquela ali da frente Não está Calma, eu tive uma ideia E se eu virar o diamante E ir lá pra cima Tipo, usando o diamante assim, ó Só pra criar essa ponte Entra aqui os negócios Tá ligado? Tipo, faz uma ponte zona aqui assim, ó Perfeito E agora eu tiro o diamante Viro o Flashback aqui de novo E destruo Toma Ai meu Deus Toma aí embaixo também E agora só falta esse Toma Beleza Acho que a gente destruiu todos os pontos Assim de regeneração do Ender Dragon Agora, meu parceiro A parada vai ficar um pouco mais séria Vai ficar uma parada de gente grande Porque eu acabei de virar o gigante E tá na hora da gente bater no Ender Dragon, mano Vamos embora E aí Ender Dragon? Vai dar conta contra o gigante, mano? Agora virou uma briga de gente grande, hein? Agora virou uma briga de verdade Virou uma briga sincera Venha Ender Dragon Venha Meu Deus, eu tô com pouca vida Ainda bem que eu tenho alguns pães aqui E esses pães aqui acabaram de salvar a minha vida, mano Meu amigo do céu Tá, vamos fazer o seguinte Vou esperar o Ender Dragon descer aqui de novo E assim que ele descer, mano Ele vai levar umas pancadas Desce aí Ender Dragon Venha Venha Tô te vendo aí no alto Pode vir, amigão Já destruí todos os seus pontos de regeneração de vida Ô seu lazarento de Enderman Vem Nossa, o problema é que eu vim aqui só com um alien, né, mano Eu não tenho armadura, eu não tenho nada Vem Ender Dragon Vem Ender Dragon Tá vindo, tá vindo Beleza Agora é só bater, agora é só bater Ô, eu tenho meu poder pra atacar nele também, né Nem tinha pensado nisso Vou atacar o meu poder aqui no Ender Dragon, mano Aproveitar que eu tenho isso A gente pode dar dano de longa distância Toma, toma, toma Vou bater aqui nele agora pra ajudar Ih, vai de bala Ender Dragon Sai fora Endermans Desgramento Ô, esses Endermans enchem muito saco, mano Pelo amor de Deus Mas tá, tá na hora Derrotamos, derrotamos Ender Dragon, mano Caramba, conseguimos Zeramos o Minecraft aqui na dificuldade do Ben 10, mano Caraca Ó, abriu o portal Vou até tirar aqui o meu, meu alien Tô só com o meu Omnitrix aqui mesmo E agora tá na hora de entrar no portal do fim Porque a gente conseguiu zerar o Minecraft Mandamos muito, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau.